Oi pessoal, hoje eu quero, não vou me redimir, mas eu quero falar sobre o eucalipto de novo fiz um vídeo já faz um tempinho que eu sou anti-eucalipto de certa forma, não gosto do eucalipto porque como eu já falei naquele vídeo ele degrada a terra, mas agora eu vou explicar sobre espécies o eucalipto que é plantado, é em todo mundo, pelo que eu vi nos comentários ali é em todo mundo que está sendo muito plantado o eucalipto, dizem que é a falsa floresta e o que acontece com aquele eucalipto? Ele degrada bastante a terra, mas ele é rápido ele cresce ligeiro e ele produz logo a madeira que é usada para queimar, no caso mas o eucalipto que eu quero falar hoje, que é o do bem, o eucalipto do bem mesmo porque ele é medicinal, o eucalipto que eu quero falar hoje é o eucalipto vermelho eu conheço ele desde criança como o eucalipto sidró, que é o eucalipto que o meu pai dizia que era o único que devia existir, porque a madeira dele é forte, vermelha, que se chama eucalipto vermelho aqui no Rio Grande do Sul a gente chama ele de cerno, o miolo dele é um cerno e esse eucalipto que é plantado aí sempre, porque ele cresce ligeiro e tudo, é quase que uma esponja então esse eucalipto que geralmente é plantado, normalmente está sendo plantado por todo mundo como eu falei, ele é fraco, então se a gente usa ele como uma madeira para pilar ou coisa assim ele logo apodrece, logo vira uma... é notório quando a gente corta, quando serra ele que ele não é forte por dentro, é uma madeira mais amarelada e tudo, né e esse aqui que eu estou falando agora é o eucalipto sidró, conhecido popularmente aqui no Rio Grande do Sul como eucalipto sidró, eucalipto cheiroso, que é o eucalipto que é extraído o extrato de eucalipto, é extraído o extrato para fazer xaropes, fazer cremes, até xampus produtos de beleza, tudo é desse específico eucalipto, porque ele é benéfico para a nossa saúde mas como eu falei, está em extinção, é difícil de encontrar aqui por acaso, eu comecei a ir atrás, por causa agora, daqui a pouco vocês vão entender porquê eu comecei a garimpar esse eucalipto, porque eu moro no interior, né e eu queria saber aonde que eu posso encontrar com facilidade um pé desse eucalipto quando eu morava na outra casa, na outra cidade, nós tínhamos um pé nós não, eu sabia que existia um pé no meio de um potreiro lá meu marido buscava quando a gente precisava para fazer os nossos... para a nossa saúde, né e agora aqui eu resolvi ir atrás de novo para encontrar esse eucalipto, graças a Deus a gente encontrou, deixa eu ver, deve ter uns 10 pés por aqui mais, deve ter mais e isso aqui até então está preservado, não sei até quando, porque eucalipto é... pode ser cortado, né não é uma coisa, uma árvore que é proibida de cortar, pode ser cortado, então independente das espécies, né então aqui me disseram, olha Ivone, lá em cima, na beirada, naquela estrada, lá em cima você vai encontrar alguns pés eucalipto eucalipto, eucalipto sidró ele tem a diferencial dele, um dos diferencial é que ele dá... esses aqui são... eu acho que deve ter uns 30 anos cada pé desses aqui, porque ele demora muito para crescer são árvores velhas, o diferencial dele, o pé dele é mais cinza, ele vem cinza de baixo até em cima, ele é bem lisinho também ele dá mais galhada do que o outro normal, o outro eucalipto não dá tanto galho, ele é mais para madeira mesmo, para troncos, né e a diferença também é as folhas dele, se a Karine, não sei se dá para ver daqui a filmagem, mas as folhas dele são bem caídas parece um chorão, ou parece um pé de chorão, olhando de longe, mas é eucalipto então ele dá até uns galhinhos assim, parece um cipó, e na ponta do cipó as folhinhas dele então ele é bem fácil de reconhecer quando é sidró e quando são as outras espécies cultivadas para lenha, né não que esse não possa ser usado para lenha, também é ótimo para lenha, porque ele é mais duro, né, ele queima mais mas eu não aconselho ninguém a cortar esse tipo de eucalipto se encontrarem um pé, deixe lá, não cortem, porque ele é benéfico para a nossa saúde e está em extinção porque ninguém mais planta, ninguém mais quer saber dele, por ser demorado para crescer e daí eu queria, a gente queria cortar um galho para levar para nós, para casa, né e a gente não conseguia de jeito nenhum, porque está tudo muito alto aqui aí estava passando um vizinho aqui, um senhor, e aí explicamos para ele o que a gente queria, né daí ele disse, não, eu comprei minhas terras ali, logo ali, e aí eu preservei um pé que tinha lá eu preservei, e daí ele cortou um galho e trouxe para mim, e me deu de presente, então, daí para mim ter em casa a princípio, né então a diferença de um pé para o outro, do eucalipto comum, é que a folha depois eu vou mostrar também no final do vídeo uma folha de eucalipto qual é a diferença do comum e esse esse é uma folha fina e comprida, e ele tem a tendência a cair e o outro fica mais reto, mais firme, né e o poder medicinal dessa planta aqui, meu Deus, gente ele é um fornecedor natural de oxigênio para o corpo tem efeito regenerativo da pele e células aumentando o seu metabolismo respiratório o metabolismo da, ele, a respiração da pele, né, no caso o que faz dele um bom curador de feridas, queimaduras, bolhas também é aliado no tratamento de dermatite dermatite bacteriana, cândida, infecções da pele trata bem as dores de cabeça e nevralgias é excelente para o sistema respiratório especialmente nas partes inferiores do corpo traqueia, bronquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares o que que eu quero dizer quando eu falo essa parte do corpo, gente por que que eu tô fazendo esse vídeo agora? porque eu quero falar sobre esse eucalipto agora por que que eu quero esse galho agora em casa é importante ter um preventivo em casa, no caso, eu falo porque com esse problema que está vindo aí, problema respiratório problema que tá atacando o pulmão, principalmente principalmente o pulmão essas partes inferiores do nosso corpo aqui o eucalipto é um excelente aliado se a gente tem ele em casa eu criei os meus filhos, no caso, fazendo o bafo desse eucalipto eu colocava um pano por cima da caminha deles colocava uma panela embaixo da cama com um chá forte uma panela grande, cheio de galhos desse eucalipto aqui, eu fervia ele e deixava tampada a panela botava debaixo da caminha e tirava a tampa botava o lençolzinho por cima e tirava a tampa a criança passava a noite inteira respirando o chazinho de eucalipto isso liberava os bronquios da criança, dos meus filhos, todos eles eu fiz assim liberava os bronquios e ela dormia a noite inteira muito bem então o que acontece agora com essa situação que está chegando ataca o pulmão, esse problema todo então o eucalipto é um excelente aliado para nós para nós que estamos em casa para nós que não estamos sabendo como lidar com esse problema todo e até mesmo qualquer outro problema respiratório que venha a gente já começa a tratar desse jeito isso ajuda muito, auxilia muito e é um remédio natural que a gente tem em casa está comprovado que o eucalipto é funcional para o nosso corpo é benéfico, é remédio as pesquisas já comprovaram tudo isso tanto é que ele já é vendido, já é usado como extrato como eu falei geralmente na forma de extrato mas então eu estou dando essa outra dica fazer um bafo de folhas de eucalipto e deixar no quarto para a gente respirar é muito bom para a pele você pode fazer um chá de eucalipto coloca uma baciazinha em cima da mesa bota uma toalha por cima e abaixa assim e sente aquele cheirinho ali do eucalipto renite nariz entupido auxilia muito ajuda muito alivia tudo então eu super recomendo gente façam aí, procuram mas olha, esse é o eucalipto não se esqueçam a folha dele eu vou quebrar aqui uma ela é levemente inclinada ela é estreitinha nessa parte aqui e ela vai afinando é como se ela estivesse sempre querendo cair a gente e a Karine vai deixar uma foto da folha do eucalipto mais simples para vocês verem a diferença que é gritante a diferença e mais uma coisa por acaso acontecer tomara que não mas se acontecer de você ter o sintoma dessa doença que está vindo por aí procure um médico não esqueça procure o médico não é assim quer fazer em casa um chazinho a princípio no início faça faça o seu chá é ótimo eu faço não adianta mas não esqueça de procurar o médico tá? não se cura isso em casa porque é um problema que a gente não conhece a gente não sabe com o que a gente está lidando isso aqui é apenas um pouquinho de prevenção e para resolver também os nossos problemas respiratórios que eu trago sempre a gente sempre tem isso Rio Grande do Sul a gente sempre tem problema respiratório e a gente sempre procura alternativas né? então fica a dica não se esqueça e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau, tchau tchau